O Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça sediou o lançamento do livro O Desafio Ecológico, Econômico e Social da Sustentabilidade Com um olhar interdisciplinar, o livro traz 14 artigos científicos de 23 pesquisadores de diversas partes do Brasil A busca é por avanços rumo à construção de sociedades sustentáveis A obra propõe um olhar atento para as questões da contemporaneidade de forma integrada ao abordar segmentos ambientais, sociais, econômicos, políticos e sanitários Participaram da mesa de abertura do evento a ministra do STJ, Nancy Andrigui uma das coautoras do livro A organizadora da obra, a professora e pesquisadora Maria Cláudia da Silva assim como os coautores Tereza Vilac, Claudinei Chavasco e Leandro Kacharovski responsável por escrever o primeiro artigo da obra O que eu pretendo é desenvolver uma espécie de consciência ecológica em torno desse tema da sustentabilidade que é tão caro e tão importante nos dias atuais principalmente para os operadores do direito A organizadora do exemplar, professora Maria Cláudia da Silva explica que o livro destaca a importância da Agenda 2030 da ONU um plano global para atingirmos em 2030 um mundo melhor para todos os povos e nações A importância de uma consciência ecológica numa sociedade contemporânea, uma sociedade hoje de certa forma adoecida então nós precisamos cuidar do planeta cuidar das pessoas e essa obra ela destaca também a importância então desse cuidado Música Música